Não, é que eu acho um pouco estranho. Mas eu entendo, tipo, concordo com tudo que ela tá falando, mas é que eu acho estranho, tipo, você ter uma relação íntima com alguém e você não compartilhar com ela coisas que você faz, pelo menos nas relações que eu tive, eu conversava abertamente sobre isso, e eu nunca nem questionei, por exemplo, se um namorado me ouvia pornografia ou não. Não, e tem pessoas que até assistem juntos também, né, e tudo mais, não, tem todos os tipos assim, né. Mas sobre o que você tava falando, eu acho que tem uma outra vertente também. Eu acho que o que acontece com o conteúdo adulto no geral, não só a Omnifes e tal, é que as pessoas generalizam muito uma questão só. As pessoas sempre falam, por exemplo, é, ai, gera vários vícios, problemas sexuais e tudo mais, e realmente, isso acontece pra pessoas que usam de uma forma compulsiva porque ela tem uma demanda que ela não supri e ela desconta isso no conteúdo adulto. Ela poderia jogar isso em outras coisas também, como drogas, álcool, em várias outras vertentes, mas ela usa o sexo como uma fuga. O que eu vejo, trabalhando com conteúdo adulto também, é que tem muitas pessoas que compram, não porque elas têm uma demanda emocional, digamos assim. Mas, por exemplo, eu, o que é, que é bem a minha área mesmo, de fetiches. Eu recebo muita gente que tem sonhos eróticos, coisas assim, que tem muita vontade de fazer, e não tem oportunidade de fazer com uma pessoa porque ela sente vergonha de contar pra pessoa, tipo, ai, eu sinto prazer com tal coisa. E o fato dela comprar a Omnifes, o privacy de alguém, ou até mesmo acessar esse conteúdo no pornô, seria uma forma dela viver algo que ela não tem coragem de viver com uma pessoa porque ela precisa contar aquilo pra alguém. E que nem você falou, tipo, ai, a pessoa não vai ficar falando, ai, eu me masturbei com tal coisa, foi legal. Mas, caramba, é importante ter essa conversa. Porque o que te estimula pra você se masturbar é algo que você pode fazer a dois com a pessoa, que vai, tipo, te encaminhar pra um relacionamento mais legal assim mesmo, sabe? Então, muita demanda do que eu recebo, pelo menos, são fetiches que as pessoas têm vergonha de contar ou têm vergonha de viver. Até com uma namorada, por exemplo, tem muita gente casada que compra, que namora há anos, e tem vergonha de falar, ou já falou pra namorada, a namorada não quis fazer. E essa pessoa não vai viver esse fetiche só porque a namorada não quer? Tipo, ela tem que ter o momento dela também. E esse momento que ela busca... Que doideira. No Omnifes, no privacy, com a gente fazendo. Mas, assim, como é que são esses fetiches? Só pra eu entender, assim, tipo... Um exemplo. Não, vários. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Que é, inclusive, de um amigo meu. Ele namora já tem cinco anos e ele é fascinado por pé. Ele é doido por pé. E é um fetiche besta. Você pode até falar, nossa, mas que mulher que não vai gostar, né, de receber uma massagem, alguma coisa assim. E a namorada dele não gosta. Ela odeia que toquem no pé dela. Tipo, ela tem muita agonia. Mas ele não tá só, de alguma forma, assim, beleza, ele tá indo pro fetiche. Mas ele não tá, de alguma forma, ali, só segurando uma bomba que vai estourar lá na frente? Como assim? Porque ele tá cinco anos com ela e ele não tá satisfeito, digamos assim. Plenamente satisfeito. Vai namorar uma que gosta de massagem no pé. Aí ele tá... Eu tô dizendo assim, tipo, beleza, ele tá indo pro pornô ou pro privacy ou pro conteúdo de alguém, entende? Pra que ele possa ter uma experiência, pra que ele possa sentir prazer por causa do fetiche. Mas ele tá segurando uma granada sem pino. Uma hora isso daí vai estourar lá na frente. E aí o cara tá casado com um filho. Que é uma coisa que acontecia um tempo atrás. Muita gente fala, assim, que tem aqueles casos do homem. O homem tá, muitas vezes, numa família, né? Isso já passou até em novela. Tá numa família, os filhos dele já estão, tipo, criados, entendeu? Ele viveu 25 anos, 30, no casamento. Aí o cara fala assim, ó, cansei de fingir. Eu gosto de homem. Eu não acredito nisso. Não, no que você falou, eu concordo. Inclusive, eu namorei uma pessoa que virou gay depois. Nem triste. Traumatizou? Não virou, né? Ele se assumiu. A pessoa não vira, assim, do nada. Mas eu não concordo. Porque, por exemplo, eu tenho vários fetiches. Todo mundo tem. Os fetiches, eles vão se desenvolvendo conforme a gente vai vivendo. Alguns a gente, né, meio que nasce com eles e tudo mais. Só que, como é que eu vou encontrar uma pessoa que se sente confortável? E quando eu falo confortável, não é questão de confiança. É questão de gostar ou não daquele fetiche. E não é só fetiche. Pode ser, sei lá, qualquer coisa que ela queira fazer ali. Porque nem tudo é denominado como um fetiche, né? Mas todo fetiche é legítimo? Como assim? Todo fetiche é legítimo? Tipo, é porque você tem vontade de fazer algo que você tem que fazer? Ah, não é que você tem que fazer. Mas eu acho interessante você primeiro entender o porquê você tem esse fetiche. Porque vários fetiches, eles vêm de traumas que você acarretou da infância, por exemplo. E tem outros fetiches que vieram contigo e alguns que você desenvolve. Por exemplo, finge que você está vendo um filme adulto. E daí, no ápice do teu prazer, você bateu o olho em uma mulher comendo uma banana. Você tem uma tendência a ter um fetiche de uma mulher comendo uma banana. Porque foi o ápice do teu prazer ali, o teu cérebro assimila aquela cena com prazer. Então, você começa a sentir prazer nisso também. Mas quando o fetiche é uma coisa desfuncional da sexualidade? Por exemplo, quando o cara ou a mulher, sei lá, sofreu um abuso quando pequeno. E daí ele cresce com o fetiche de gostar de humilhar pessoas na cama. Porque ele sente prazer com isso. Na verdade, é ele tentando suprir essa demanda que ele recebeu quando ele era pequeno, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Obrigado.